Bom dia, boa tarde, boa noite! Já os mais atentos devem ter reparado que hoje eu me apresento apenas como Douglas Mendes e continuo sempre dizendo aqui no bordão que o canal Contando Histórias, ele está no ar! Pare! Agora! Fala sério, olha a piadinha! A segunda parte desse vídeo. Em média, uma pessoa com sobrenome japonês recebe mais que o dobro do salário de indivíduo com sobrenome ibérico. A média salarial por hora para o primeiro era de R$ 73,00. Para o segundo, mal alcançava R$ 34,00. Os dados são baseados na análise da Relação Anual da Informação Social, RAIS, de 2013, um conjunto de informações sobre o mercado de trabalho captadas atualmente pelo Ministério da Economia. Ao todo foram analisados. Presta atenção nesse número. O sobrenome de mais de 46 milhões de brasileiros, entre 23 e 60 anos, que atuavam no setor privado. O estudo utiliza o termo ancestralidade para se referir à raiz dos sobrenomes. Contudo, como explica Monastério, a questão é mais complexa. Isso porque, estatisticamente falando, quase não existem no país sobrenomes de origem africana ou indígena, ainda que os descendentes desses sejam a maioria da população. Isso porque esses grupos adotaram por força ou conveniência sobrenomes ibéricos. Se adicionados recortes de cor e gênero, o abismo fica maior ou se aprofunda mais. Mas os dados não são conclusivos. A RAIS é composta por dados fornecidos por empregadores e, geralmente, no quesito raça, vem bem incompleto. Por quê? Os japoneses, por exemplo, são identificados no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, como amarelos. Uma das cinco etnias que constam na pesquisa. Ainda assim, na RAIS, entre os trabalhadores com sobrenomes de ancestralidade japonesa, apenas 23% aparecem como amarelos. Cerca de 88% dos trabalhadores em questão têm o sobrenome ibérico. Japoneses acumulam salário em média 16% acima de todos os outros grupos, enquanto germânicos, 8%. Ainda assim, esses números se referem a indivíduos brancos com sobrenomes ibéricos. Confuso? Entendeu? Deixa aqui nos comentários que depois talvez eu explique melhor. Apesar de dividir a mesma RAIS no sobrenome, PARDOS, NEGROS, INDIGENAS ganham menos. Menos 3,3%, 5,5% e 10,3% respectivamente em relação aos brancos. Trabalhadores de sobrenome adivindo da Península Ibérica têm uma média de estudo de 11 anos, enquanto os de ancestrais japoneses se aproximam dos 15 anos. Os de origem italiana, 14 anos mais ou menos. Germânicos e do leste europeu estudam um pouco mais de 13 anos. Mas quando analisados os 100 maiores salários entre os trabalhadores, são os de ancestralidade germânica que vão lá pro topo. Segundo a lista de 2019 da revista norte-americana Forbes, o brasileiro mais rico é... Jorge Paulo Leman, com sobrenome de origem germânica, bem como seu sócio e terceiro mais rico, Marcel Hermann Telles, e o cofundador do Facebook, Eduardo Severin. Já o segundo do ranking é o banqueiro Joseph Safra, de origem libanesa. Entre os 10 mais ricos, não há... nenhum silva. Geograficamente, a maior parte dos brasileiros com sobrenome japonês, germânico, italiano, sírio-libanês ou do leste europeu está concentrado no centro-sul do Brasil. A densidade é maior na região sul, no oeste paulista, em São Paulo e no Espírito Santo. A seguir estão os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que experimentaram no século passado uma grande migração vinda justamente desses estados brasileiros. A escolaridade no Brasil era tão baixa na virada do século XIX para o século XX, só para você ter uma pequena ideia, que só 15% da população sabia ler e escrever. Em 1910, apenas 12, eu disse 12% das crianças estavam na escola. Esses imigrantes chegaram e, apesar de eles não serem especialmente bem educados, com a escolaridade maior, ainda eram superiores a nós brasileiros médios, explica Leonardo Monastério, em entrevista à revista e pesquisa da Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Mas, com base nesta fase do estudo, ainda não é possível determinar com precisão as causas da desigualdade, ainda que o panorama histórico brasileiro ofereça muitas pistas. Vamos só ligar os fios. Pode ser transmissão entre gerações de uma maior escolaridade, mas pode ser discriminação aqui também, a favor das pessoas de nomes associados à pele mais clara, ele pontua. O poder dos sobrenomes, desde o fim do Império, há 130 anos, o Brasil teve 38 presidentes da República. Ainda que Silva já fosse um nome popular à época, somente em 1964, após o golpe militar, um chefe de Estado brasileiro levava na assinatura o sobrenome mais popular do país, o gaúcho, filho de portugueses Arthur da Costa e Silva. Quase quatro décadas. Décadas. Depois, o segundo e último presidente com o mesmo sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva. Era eleito para o chefiar o executivo brasileiro. Ainda que a maior parte dos mandatários do Brasil tenham sobrenomes de origem ibérica, a presença de outras matrizes europeias e árabes é notória. Rousseff e Kubitschek, por exemplo, são eslavos. Já Collor e Geisel têm origem germânica. Bolsonaro e Médici possuem raízes italianas, enquanto Sarney é anglo-saxão e Temer é libanês. Segundo levantamento da BBC Brasil, descendentes de árabes têm se destacado há décadas na política brasileira. Paulo Maluf, progressista, e Gabriel Chalita, PDT, também levam o DNA dessa parcela que representa, segundo estimativas, 3,5% dos brasileiros. É o mesmo caso do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado do PT à presidência do Brasil em 2018, e do senador cearense Tasso Gereissá, PSDB. Se procurar na lista, ela vai mais longe. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ex-senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simões, a deputada federal, Jandira Feghali, entre outros. Essa matéria, originalmente, foi publicada no site opovo.com.br Nós vamos ficando por aqui. Esperam que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o seu sobrenome. E se tivermos uma quantidade bacana para formar um novo vídeo, farei um vídeo especial para cada um que deixar o comentário aqui, citando o sobrenome de todos vocês. Antes de dar o meu tchau tradicional, vamos lembrar de uma pessoa que sempre me inspirou muito, de um grande brasileiro, que tinha Silva no nome. Mas se você procurar a história, foi aconselhado a trocar, tirando o Silva, que na verdade era da Silva, e usando o nome do meio. No começo, gerou um pouco meio que uma divisão na família, porque geralmente aqui no Brasil o nome do pai vai por último. Vai ficar um pouco meio chateado, por que vai usar o nome da mãe e vai escolher o meu nome? Mas, coincidência ou não, na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos, para muitos, o maior de todos os tempos, Ayrton Senna, da Silva. Eu sou o Douglas Silva. Então, assim, eu posso dizer, coincidências ou não, esses nomes de origem ibérica, acabam meio que atrapalhando no emprego. Você está convencido? Ou precisa de mais argumentos? Te agradeço por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, obrigado mesmo para todos que vêm comentando, que vêm me apoiando. E vamos fazer esse canal crescer. Eu crescendo, todos nós crescemos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!